Aqui é Feirão de Móveis, são quatro lojas na cidade. Hoje eu estou aqui no Paranaguamirim, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Aventureiro. Tem Feirão de Móveis no bairro Irinigo, pertinho da Curva do Nereu. E tem loja também na 9 de março, bem no centro da cidade, começando 2020 também, com loja no Floresta em breve. Bom dia, Jean. Bom dia, Fábio. Isso mesmo, Fábio. E para comemorar o nosso final de ano aí, Fábio, estamos com várias ofertas aqui na loja. Temos um home Eldorado, com dois metros de largura, várias cores, de R$ 1.099 por apenas R$ 699, Fábio. Esse preço eu posso parcelar no cartão em quantas vezes? E tem também o crediário da loja. Isso, Fábio. O crediário da loja tem 24 vezes sem entrada e no cartão até em 10 sem juros. Mas tem mais ofertas para começar 2020, mobiliando a casa. Bacana, Fábio. Mais ofertas. Eu tenho um roupeiro 100% MDF, seis portas, cinco gavetas, estilo americano, de R$ 2.190, Fábio, por incrível R$ 1.399, Fábio. E aqui pode ser parcelado tanto no cartão como também no crediário. Exatamente. No cartão até em 10 sem juros e no crediário em até 24 vezes sem entrada. Para fechar 2019 e começar 2020. Isso aí, Fábio. Temos mais ofertas, Fábio. Tem um sofá retrátil reclinável, córdoba, várias opções de cores, com mola e sacada. De R$ 2.190, Fábio, por apenas R$ 1.390. Parcelado no cartão ou no crediário da loja. Feirão de imóveis são quatro lojas na cidade. Em breve, começando 2020 com uma nova loja no bairro Floresta. Aqui no Paranaguai, Mirim, o telefone é? O telefone é 3439-3662, Fábio. Quer começar 2020 mobiliando a sua casa? Vem para cá, vem para o Feirão de Imóveis, porque aqui tem ofertas incríveis esperando por você.